A pandemia da Covid-19 trouxe algumas mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A alteração das datas das provas e a redução do número de candidatos por salas são algumas delas. Agora, outra novidade é que quem tiver diagnóstico de alguma doença contagiosa poderá fazer o Enem em outra data. Pela primeira vez, estudantes que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vão poder adiar a participação na prova caso tenham alguma doença contagiosa, como meningite, sarampo ou Covid-19. Aqueles participantes que identificarem que possuem uma doença infectocontagiosa até o dia anterior ao dia da prova, ou seja, o dia anterior ao dia 17 de janeiro, ou o dia anterior ao dia 24 de janeiro, deverão acessar a página do participante e colocar o documento médico que confirme a doença infectocontagiosa para que não faça a prova e possa fazer o exame na reaplicação no final de fevereiro. Se confirmar a doença no dia da prova, no dia 17 ou no dia 24, você deverá ligar no 0800 616161 para comunicar a doença infectocontagiosa que você possui. A segurança a mais foi comemorada por Johanna, estudante de Brasília que quer fazer medicina. É também muito importante para nós estudantes que não tivemos um ano fácil. E por isso, é essencial que no dia a nossa saúde esteja 100% para que possamos assim dar o nosso melhor e garantir a tão sonhada vaga no nosso curso desejado.